Oi! Não, calma! Tu fica sozinho, não sobe aqui, tá? É o meu lugar. A Thali já tem um banco aqui, tá? Se tu não consegue segurar sozinho, tu chama. Que alta que tu tá amiga? Opa! Tudo bom? Tá, eu falo? E aí, gente, tudo bacana? Ou eu falo eu, Luba, como... É que a gente tem um bordão, eu te falei. Amor! Eu sei! Eu falo... Oi, oi, gente. Olá, meninos e meninos. É esse o nosso bordão. Oi, divinhos! O que eu quero saber é se eu falo o bordão de vocês é o meu. Posso ir? Ele deu um pulo, nada a ver. Foi isso mesmo. E aí, gente, tudo bacana? Tudo bom com você e com você? Tudo bem contigo? Tudo bem contigo e comigo? Vamos fazer aquele bordãozinho gostoso que a gente tá acostumado a fazer? E aí, gente, tudo bacana. É o nosso bordão mesmo. Tá bom, tudo bem. Vamos no 3. Tem que pegar a respirada, ó. E aí, gente? Tudo bacana? E aí, gente? Tudo bacana? Temos uma participação especial hoje! Thalita! Adoro estar aqui, gente. Ai, eu tô na correria, né? Não mais consegui. Tá na correria, tá aí, tá com projetos pessoais, né? Trouxemos LubaTV aqui com a gente! Foi, foi, foi. Obrigado pelas palmas, obrigado. Hoje tem bacanas e turmas reunidas aqui nesse vídeo, tá? Bacanas e turmas. Tá bom. Trouxemos o Luba aqui não só para chitá-lo, dizer que ele é lindo, que esse cabelo tá ótimo inclusive. Nós viemos aqui, na verdade, para fazer um desafio. Um challenge, né? Como a gente diz nesse canal. O challenge. Não, tu falou errado. Challenge. Deixa eu fazer o jogo do Quem Sou Eu. Vai ter várias pessoas nas nossas testas. Tem que adivinhar a pessoa que está na testa. É um jogueiro bem velho que todo mundo já conhece, né? Show! Nesse canal, ninguém sai ileso nunca. Ok. Sempre tem um miquinho, entendeu? E dessa vez é rolhada na cara. Vamos sair com a cara preta. Depende, né? Quem errar. Talvez eu saia linda maravilhosa? Possível. Acho que sim. Quem começa? O Luba. É isso, então. Fecha os olhos. Fecha. Não espira. Te agradeço. Não precisa de durex, tá bem suado pra colar na testa. Não tô suado? Olha, passa a mão aqui e vê se tá suado. Essa pessoa aqui, ok. Aí você vai fazendo perguntas e a gente tem que dizer sim ou não. Tem limite de perguntas? 10 perguntinhas? Só isso, c******? Desculpa. Ele falou carambolas. Minha mãe me ensinou... Enfim. Caracoles. Caceta. Que pode... Caramba. Caramba, ok. Eu sou uma pessoa real? Não sendo personagem real? É real, é real. É real, ok. É bem real. É real oficial. É a Ana Cardoso, então. Eu sou um homem? Não. Eu faço filme? Cara, já teve um bem bom. Já teve um bem bom. Já teve um bem bom. Ok. Eu lembro que agora teve um bom. Teve, teve, teve sim. Te emociona. Eu sou brasileira? Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Eu sou loira? Não, não, não. Não, não teve fase nenhuma? Teve uma fase um pouco mais loira. Teve uma fase um pouco mais loira. Teve uma fase. Talvez umas luzes. É. Não merda que eu fiz no meu, mas... Ela não destruiu a vida dela, né? Ela só fez umas luzes. Ela não tem um passado aí, né? O filme que ela fez é recente? Infelizmente, não. Eu queria até que tivesse um remake, um negócio, mas... Ela já tá viva? Sim, sim, sim. Graças a Deus, sim. Meu Deus, já foi sete. Eu não sei. Não era teu o bomzão desse jogo? Ah, meu Deus. Dane-se, Luba. Dane-se. Ela é casada com outra pessoa famosa? Sim. Sim. Sim, sim, sim. Ela fez comédia romântica? Cara, como explicar esse filme, né? É de... É de Tim, né? É de Tim, né? Então, como explicar, né? Eu ia falar, é a Maísa, porque ela fez carrossel, mas a Maísa não é casada com ninguém. Então, Angélica... Errou! Errou. Errou feio. A Angélica é loira, né? Pode mostrar? Bad, bad. Fui bad. Ai! A Sandy! Aaaaaaah! Sandy, um beijo se você quiser. Te adoro. Ela não assiste, cara. Ela não conhece esse canal, realmente. Todas as pessoas conhecem no Brasil mesmo. A gente não tá tão estourado assim. A gente tá estourado na América Latina, mas no Brasil ainda não. Vai, vai. A Gabriela vai dar uma frente. Só você do Luba, tá bonita, né? Tá bem bonita. Tá um pouco clara, eu acho. Tá meio clara? Podia dar uma alçada. Ah, é assim? Ok! Só vamos retão. Fecha o sério, sério. Fecha a real, Miguel. Eu que? Real oficial. Fecha na Cardoso. Eu não tô mentindo. Hello, hello. Gente, quem escreveu isso? Só me confirma se foi um hamster. Arruma, põe o Luba. Arruma, gente. Eu sabia que ela ia treta merda se fosse o Luba. Você deixou arrumar aqui? Ah, é porque eu... Ah, detalhes. Ah, erraram na autografia do meu personagem, então. Não, 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 não. Eu existo de verdade? Pô, graças a Deus? Sim, 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 sim. Não, é. Existe sim. Por mais que inacreditável que seja, ela existe. Por mais incrível que sim, sim. Ela? A pessoa. Que trouxa! Ai, confirmou. Agora tu se entregou. Já ganhou minha pergunta, né? Eu canto. Muito bem. Eu não sei. Sim. Sou Rafa Dias, então. Não? Eu falei muito bem. Tô brincando. Falei muito bem. É, beleza. Mas eu perguntinha. Eu escrevi um livro? Dois. Escrevi um livro? Não. Não, não escreveu. Não? Então eu sou japa. Eu sou bem famosa? Cara. Seriamente, pela América Latina. Eu sou maior de idade? Sim. Sim. Eu canto músicas que fazem sentido? Não. Olha, eu acho que não. Eu sou mulher, mas na verdade pareço um homem? Sim. Sim. Eu não vou responder essa. Eu talvez tenha silicone um pouco a mais? Sim. Sim, 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 sim. Eu talvez falo alô, alô, graças a Deus? Não. Não. Quase, quase, quase. Já ofendi uma pessoa então. Beleza. Provavelmente sim. Inclusive bem triste. Descubiremos depois. Já ofendi uma pessoa. Inclusive tá na merda agora. Eu tenho silicone, eu não falo alô, alô, Brasil. Não falo alô, alô, Brasil. Não fala, alô, alô, Brasil. Não fala, não fala. Mas tem silicone, tu já confirmou. Ela fala, e aí gente, tudo bacana? Infelizmente fala e talvez eu fale mais, que talvez eu fale o canal. Talvez infelizmente vier, que eu fale o canal. Vamos lá, gente. Aeêêêêê. Então quer dizer que tu me confundiu o Guianês Brasil. Me confirma só. Pode. Só me confirma se tu me confundiu o Guianês Brasil, que realmente eu tava um pouco fora, nesse momento eu saí. É verdade, tu não canta música com sentido. Ana Júlia. Essa é a única diferença que tu notou? Não, e a pergunta, aparece um homem e ela cagou, né? Não tá nem aí, porque ela respondeu. Não tá nem aí. Obrigada, queria te agradecer. Tá, ninguém leva a rolhada então. Não. Como é a vida na rua? Ai, meu Deus, eu já vi quem é. Nossa, gente, só até essa aqui realmente perdemos. Ok. 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 Isso tá bem grudado. Ok. Tá, vamo lá. Ah, sou eu, sou eu. Esqueci por um momento. Tô assistindo aqui. É homem ou mulher? Alguém não sabe jogar? Eu sou muito boa nesse jogo. Eu sou homem. Não. Eu sou mulher. Perdeu duas vezes. Tu vai gastar duas perguntas assim. Por quê? Aqui, ó, tinha dez. Duas já não tem. Cara, eu não sei. Tu que ajuda? Eu sou cantora? Sim. É um homem, né? Peraí, não me... Meu Deus do céu! Deixa eu subir aqui no teu banquinho também, peraí. Opa, tudo bom! Sou mulher, é real. Isso, é real, céu. Eu sou cantora? Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Eu faço falsetes? Não. Não. Eu não seria tão trouxa de botar uma coisa tão fácil, né? Ah, tá boa! Nossa! Tá bom! Eu danço também? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Cara, eu não tenho a mínima noção. Eu canto funk? Não. Não. Eu tenho silicone? Sim, sim, sim. Deve ter, deve ter. Deve ter. Não posso ir, não? Eu acho que tem que usar, que ela pegava muito ruim. Não, gente. Ok, ok, ok. Ela é cantora, mas não tanto hoje em dia. Fazem muito meme dela? Não. Puta, não é gratinho. Peguei já. Tá. Ela é morena? Não. Quer dizer, de nascença? De nascença? Alguém que a Thalita gosta muito fazia cover dela. Tudo bom. Thalita fazia cover. Eliana. Não, perdeu já. Perdeu, perdeu. Cadê a Rose? Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu namorado, fica ligado, presta atenção. Peraí. Uma bigoda, né? Vale a pena a bigoda. Pegou um pouquinho dentro do nariz. É porque não tem como não pegar, né? Tem bolinhas ali dentro. Quantas foi a idade da época? Jogou 7. Maravilhosa, amiga. Tu fica linda de menino. Tu fica linda de menino. É, eu pareço um, mas tá proxa. Acabei de saber, né? Mapear a forma possível, né? A gente leva ela mais a sério agora, né? CandeClaus, não sei porque. Tipo, ela tá falando sério. Oi. Tudo bom? Eu sou real? Oficial? Sim, é real oficial. Sou real oficial. Eu sou um homem? Não. Eu sou cantora? Sim. Eu sou youtuber? Não, graças a Deus. Não vamos pensar. A futuro tá aí. Eu sou muito famosa? Sim, sim, sim. Eu participei de um reality show? Não. Não, mas poderia. Sou loira? Mesmas perguntas sempre. Sim. É loira. É loira de verdade? Real oficial? Cara, não vou te dizer que sim, nem dizer que não. Pra mim, não. Mas, talvez sim. Mas combina. O que que interessa a louora de nascença? Só me confirma isso. É a Xuxa. Errou. Você tá chutando já, perdeu aqui já. Não, não, não. Ela chutou duas. Por que eu não posso chutar duas? LumaTV. Para, mano. Me defende, amiga. Angélica. Eliana. Tchau. Um beijo. Um beijo. Obrigado. A Luan me traiu. A Juana. Ah, mano. Ele tem quem era pra fã. Acho que um cavanha. Um cavanha? Eu voto sempre sim no cavanha. Bonita, capricha no cavanha que eu tô sentindo um pouco de que tu não tá tão segura no cavanha. Tudo bom? Tudo bom? Amigo, tu sabe... Eu sou uma pessoa muito real. Não. Só nos nossos corações. Eu vou saber? Eu sou um personagem de desenho? Sim. Eu sou... Ela é muito boa nisso, tá? Já tô te avisando. Um rato? Sim. Sim? Agora eu tô sofrendo assim? Não me draga, não me draga. Eu sou amarelo? É? As pessoas tão me caçando por aí? Talvez. Todo mundo já sabe. Miga, tu vai gastar com as pessoas. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô querendo ser a bola agora de vocês. Que eu sou o Pika Pika Pikachu. Nossa, que legal. Gente, vocês não tem criatividade. Não rasga o Pika... Tu não tem amor? Não tem amor nenhum. Credo que horror. Fecha o olho isso. Tá. Deixa eu ver, por favor. Linda. Você. Sou mulher? Sim. Tô indo bem. Nossa. Sou atriz? Sim. Sim. Sim longe ou sim perto? Sim. Sim médio. Sim médio. Gente, isso aí já me acabou, entendeu? Já me acabou. Ser atriz não é a principal função da vida dela. Talvez um hobby. Talvez um hobby. Isso. Talvez porque ela pode, simplesmente. Tá. Tu quer dizer a pessoa já? Tudo bom? Ela é cantora. Mesma coisa. É. Talvez um hobby. Sim, sim, sim. Talvez... Você que era fácil o que tu falou, né? Você era fácil. Tá. Eu sou bonita? Sim. Sim, 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 sim. Sou brasileira... 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 Brasileira latina, sim. Sou brasileira, sou bonita, não sei atuar, não sei cantar. Não, 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 não. Foi isso que a gente disse. Ou! É um hobby. Na verdade eu sou engenheira. É isso que eu entendi então. Não. Tu tá indo bem. Porque ninguém me ajuda, não. Tu tá indo bem. Ninguém me ajuda também. Tu consegue, tu é certo, tu é inteligente, né? Sim, sim. Tu tá comigo. Sim, sim. Se for pra ser hoje a próxima pergunta, amiga... Eu sou ex-BBB, não? Não sou. Passei longe demais. Não, eu sou muito longe. Não, é o Rantaro. Angélica. Perdão. Errou. Tá, mais perguntas. Tá bom. Perdão, Rafinha. Rafinha perde um pouco pra ser isso comigo, mas ele é um amor. Sou loira. Sim, sim, sim. Sou loira. Sou a rainha dos baixinhos. Opa! Ah! Eu sou a Xuxa! Eeee! Oi, não tenho! Eu sou a Xuxa. Eeeee! Mesmo ela não morre em ex-Mers. Gente, como eu acertei, posso dar uma oleada em ti? Tá! Essa regra. Eu concordo com essa regra, concordo. Vamos votar, vamos votar. Quem quer dar uma oleada na telita? OK, a produção é aqui... Quem levantar a mão em eyeball aparecer. A plateia está votando, temos 17 votos contra... Gente, olha só, ninguém aceita o meu sucesso, né? Sinceramente, é o primeiro vídeo que eu ia sair totalmente linda e maravilhosa. Tá, beleza, vamos só ficar um pouquinho quieto. Não, gente, mas não faz sentido essa regra. Sabe o que eu acho que tá faltando em ti? Que tu peca sempre na maquiagem. Contorno. Gente, não faz sentido ter dois lados sendo cada um só fez a bigoda e... Não, 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 tá tudo bem. Respira fundo. Isso, ó. Nossa, que linda! Realmente realçou os olhos. Ninguém aceita o meu sucesso, gente. Pelo amor de Deus. Me dá um beijo aqui, ó. Ai, que bosta, Lu. Nossa, maravilhoso. Que merda, gente. Oi, tudo bom? Acho engraçado que... Claramente vemos que ninguém aceitou ganhar, né? Nesse canal. Gente, a Thalita é a melhor do mundo nesse jogo todo. Parabéns, Thalita. Mesmo assim, me cagaram todas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E também, se você ainda não é inscrito, que eu acho um pouco difícil, se inscreva no canal do LubaTV. Que ele faz uns vídeos... Sim. Uns vídeos, eu faço uns vídeos. Se tem turmas e turmas que vieram nesse vídeo por causa de mim, é só se inscrever no canal, que essas duas me amam. Então elas merecem um pouquinho, tá? Tá bom, então. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Ninguém tá ligando pra mim, mas eu vou continuar mesmo assim. Essas são as nossas redes sociais. Essas aqui, ó. As redes sociais do Luba tá aqui na descrição, tá, gente? Obrigado. Por que não tá aqui também? Porque aqui não. Só cabe a nossa. Deixa o like nesse vídeo maravilhoso. E agora a gente vai embora, porque realmente tô precisando ligar o ar, que tá bem pesado, né, gente? Exatamente. Eu preciso só passar uma aguinha aqui, talvez. Não acho. Não? Obrigado. Ah, um beijo pra galera. Eu tava esperando muito essa collab, né? É verdade. É verdade. Obrigado. Um beijo. É verdade. É isso. Tem uma que comentou assim, eu não sei porque é tão difícil gravar com o Luba, né? Vocês gravam com todo mundo mesmo com o Luba. Aí a gente tá com desculpa. Desculpa. Eu não sei porque demoraram tanto pra me convidar, mas tudo bem. E tem vídeo no meu canal também com as duas, tá? É, vamos ver. Tá bem? Beautiful. Um beijo, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.